A depressão não é simplesmente um momento de tristeza. Depressão é uma doença que afeta o sistema nervoso central, interferindo na emoção, percepção, pensamento e comportamento do indivíduo, causando grande sofrimento emocional e prejuízos para a vida pessoal, social e profissional. Estimativas apontam que em 2020 será a segunda maior causa de incapacidade. Diversos fatores combinados estão associados ao desenvolvimento de um episódio depressivo. São eles genéticos, ambientais, a exposição a poluentes e psicológicos, como traumas de infância, separações, perda de pessoas queridas e estresse duradouro. O tratamento do transtorno depressivo deve ser feito por médicos especializados, como o psiquiatra e o psicólogo, que pode ensinar o indivíduo a se compreender melhor, desenvolver estratégias para lidar com estresse e com outras questões pessoais. Uma medida também comprovada e eficiente contra a depressão é a prática regular de atividades físicas. Mesmo caminhadas moderadas três vezes na semana, já mostram resultados positivos. Para mais informações, procure seu sindicato.